Leonir José Rodrigues, mais conhecido como Curupi, aqui na região de Itaipulândia, decidiu apostar em algo diferente para a criação de peixes e cultivo de diversas plantas, a aquapunia. Eu, como sou um amante da natureza, das coisas, da natureza, das plantas, das frutas, eu fui atrás. Só que eu não tinha conhecimento, tive que buscar o conhecimento. Procurei uma faculdade, fui estudar, me reinventei, me organizei e fui. E me formei como tecnólogo. E o interessante é que a mesma água do açude é bombeada para outros tanques. Aí entra a aquapunia, que faz com que as plantas se desenvolvam sem mesmo estarem em contato com o solo. Aqui são 1.500 litros de água distribuída para os peixes e também utilizada para o cultivo de hortaliças. Nessa produção nós temos o radite, agrião, alface, manjericão e também o morango. Uma alternativa sustentável que ajuda a economizar até 80% da água. A técnica da aquapunia, primeiramente, é uma produção da piscicultura junto com a produção de hortaliças, em sistema separado, claro, onde as fezes, digamos assim, as excreções do peixe, junto com a alimentação, vai ficar uma água carregada, digamos assim, de nutrientes. Esses nutrientes para a piscicultura é prejudicial, então a gente associa junto a produção de hortaliças, a alimentação do peixe e as excreções que o peixe faz na água, sobrecarregam a água. Isso é um problema para o desenvolvimento da piscicultura. Esse problema para a produção do peixe, ele acaba sendo a solução na produção das hortaliças, onde essas excreções e essa alimentação do peixe acabam sendo os nutrientes para que a planta se desenvolva. É uma técnica muito... pode ser aplicada em qualquer espaço, não precisa ser um local muito grande, em caixas d'água, em pequenas propriedades. É um sistema intensivo de produção de alimento, tanto do pescado como também das hortaliças. Pode ser empregado tanto na área urbana como na área rural. Visa não só comercial, mas também para produção, para consumo próprio. São mais de 20 espécies de frutas e plantas medicinais. É a ciência e tecnologia a favor do produtor e também do meio ambiente. Por exemplo, aqui tem do norte, chamada cabaça da Amazônia, ou cuité, também conhecida, ela tem outros nomes também. Tem o jaracachá, que ninguém mais tem aqui. Podemos até disponibilizar. Por exemplo, a escola hoje de biologia, se a professora estiver interessada, mostrar para o aluno o que temos, plantas, onde são, para que elas servem, como, tudo. Um laboratório. E essa atividade, essa oficina, tinha sido escolhida por o nosso município, através do Comitê Gestor, de nós fazermos essa oficina. E, por acaso, fomos procurados pelo seu curupi, que chegou lá na secretaria dizendo, eu estou interessado em fazer a acuponia. Casou a ideia e disso surgiu o que vocês estão vendo hoje aqui. Essa ação, simples, mas importante para quem quer se distrair, quem quer ter uma atividade extra, quem é um hobby até, para a qualidade de vida em si. E, além de toda essa vantagem na produção, o seu Leonir garante que a terapia funciona mesmo. O simples fato de você estar aqui e pegar o peixinho já é desestressante, ele é gratificante, ele é benéfico, tanto para a saúde como para o lazer, para tudo. Ele é bom, bom mesmo. Isso é uma terapia. É uma terapia, exatamente. Uma terapia. Tinha o sonho do espaço e agora consegue o espaço, né? É o primeiro passo, você ir ajeitando. Nossa, é muito gostoso. Eu vejo falar muito em estresse, eu não sei o que é isso.